Sabe o que é amor? Amor é a gente ter alergia do bicho e adotar o bicho pra pôr num apartamento porque seus filhos gostam. Adotei um gato, um filhote, comprei areia pro gato fazer as necessidades, ração, vou cuidar, eles vão cuidar na verdade, eu vou só vigiar, mandar cuidar. Fui buscar o gatinho, quando peguei ele, me mordeu, me arranhou inteiro, tô com os braços parecendo que o Wolverine me rasgou no meio. O gato me odiou e eu só peguei ele no colo. Ele fugiu, o menino que ia doar pra mim, o que eu fiz? Fui na irmã dele, falei, gente, vocês levam comigo lá em casa porque o gato vai cometer um homicídio com a minha pessoa aí, fomos pro apartamento, falei, moço, sobe comigo. Aí ele subiu, quando o Pedro viu o gato, deslumbrou. Bela daquele jeito, né, a Felícia. Eu fui dormir 4 horas da manhã porque me deu uma crise alérgica, empolei meu corpo todo, coçava, coçava tanto que parecia que eu tava com sarna, né. Tomei dois antialérgicos que não dá sono, né. Se desse também eu durmo pouco. Mesmo assim, cocei, 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 cocei. Agora eu tô indo embora pra casa. Chegando lá, tô com medo do gato. Ele tem dois meses. Eu tô indo embora pra casa. Antes